Fala, treinerandos! Tudo bem com você? Você viajante de motorhome, de comer, de van, de camper, de mochila, a pé... O importante é viajar, não viaja aqui, viaja de verdade. Vamos falar hoje sobre esse tuk-tuk, esse motorhome feito com duas lambretas. Vou mostrar muito legal, mas antes só quero pedir a você o seguinte. Se inscreve já no canal antes que você esqueça. A gente está tentando chegar aí nos 16 mil inscritos. Ajuda a gente aí a bater essa meta. Já deixa o joinha, compartilha o vídeo aí. Dá uma olhada no canal, a gente tem bastante conteúdo interessante. Notícias, vídeos de viagem. Quarta-feira está aí seguindo todos os vídeos da viagem que a gente fez. Muito legal aí. E também quero lembrar que esse nosso canal, Treinerando por aí, é um patrocínio do Clube Irmãos da Estrada. É um clube super legal, você paga uma anuidade pequena, tem direito a uma série de benefícios. Eu vou passar aí o vídeo pra você rapidinho e já volto com a nossa tuk-tuk motorhome. Dá uma assistida aí. Não pode a estrada em que eu me sinto bem Na céu praia eu vou mais além Levo o meu sonho E o meu amor vai ao meu lado Eu esqueço a insegurança E os perrengues do caminho Eu nunca estou sozinho Eu nunca estou sozinho Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte É isso aí Estrada.com.br Desconto em camping Desconto em loja Expedição Encontro Assessoria de viagem Assessoria jurídica Seguro Guincho 24 horas pra quem não tem seguro É um monte de vantagem Dá uma olhadinha aí Eu sei que você vai adorar Viver Ficar sócio E curtir aí O seu caravanismo Com mais segurança Uma turma bem legal Bom, vamos falar aí Sobre essa Esse motorhome Essa tuk-tuk Eu vou mostrar umas imagens Pra vocês Eu Tava dando uma fuçada Na internet E me deparei com essa Reportagem aqui Essa matéria Que mostra Esse motorhome Feito em cima De uma lambreta Na verdade é assim Foram O David Motley E a Hazel Motley Que são donos De uma empresa Em Cambridge Na Inglaterra Especializada em móveis E acabamentos De couro personalizado Montaram essa tuk-tuk Eu vou mostrar esse vídeo Já já Pra vocês Uns trechinhos dele E depois é fácil De achar No YouTube É um mini trailer Bem legal Eles compraram Duas lambretas E dessas duas Lambretas detonadas Eles acabaram montando Esse chassi Refazendo E ficou muito legal Levaram seis meses Gastaram R$ 65.640 Diz a reportagem A partir de uma lambreta LI-175 Série 2 1960 E uma lambreta box 1969 E para tudo Refizeram algumas coisas E olha que sensacional Que lindo Interior Em cor Tudo em cor Desde as cortinas Da janela Pegadores Tudo O banco Olha que perfeição Esse banco Que capricho É aquele esquema clássico De motorhome pequeno Esse detalhe Eu achei bem legal É uma cozinha externa Não pelo fato De ser uma cozinha externa Porque isso é relativamente comum Mas A questão dessa cozinha externa Que eu achei genial Foi a seguinte Eles fizeram Embaixo Da casa Se você olhar lá de volta No chassi Eu vou botar daqui a pouco A foto lá Eles construindo o chassi Já tinha um box ali Preparado Para a cozinha sair Então o que tem De diferente De legal nisso Quando você vê Aqueles mini trailers Eles tem a casa E eles tem A cozinha Atrás De uma maneira externa Ou seja Você perde Uma grande área Da casa Que você poderia estar Aproveitando internamente Com modas Com um espaço maior Para convívio Para colchão Por conta Da cozinha Ocupar uma área Vamos dizer Imagina Toda a área Do Trailer Ele ocupa Uma área Uma faixa Dessa área Vertical Bem grande E você colocando Ela embaixo Você não ocupa Ele liberou Deixa eu mostrar lá A Olha lá Tá vendo No fundo A caixa da gaveta Já Esse alumínio Aí Eu tinha uma coisa Lá no fundo E aí Eu achei muito legal Essa Solução Aí Claro que A pia em si O fogãozinho O fogão a gás É um módulo Isso é Relativamente simples Vou mostrar o videozinho Vou mostrar só alguns trechos Isso é É incrível Eu não acho que eu já vi Nenhum como isso Em minha vida Há alguém Há alguém Há alguém Há alguém Há algo assim Há alguém Não que não está No hospital No momento Não Eu ainda estou Estou amado Que são dois Sérios Estudados Porque Parece Como era De ser Assim Eu queria Para olhar Como se Há uma linha de produção Mas olha Tudo isso Eu quero dizer Todas as bolas Tudo que você Polixou Olha Olha Tudo Tudo É Spotless Olha Isso E dentro Oh meu Olha o interior Olha que legal Muito bem acabado Em um espaço Mais do que o tamanho De um sábado De um sábado Tem espaço Para uma TV E cupboards Para trocar De feitas e DVDs David A atenção Para detalhes É É Super Yacht Você fez Sim E tem outro Esse aqui Olha Você tem Leladas Acres Do top Can eu clima Um front E se ver Se o que eu tenho Sitten Up there É É Beautiful E você Puto E esses E olha 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 They're Immaculate Seem The Guinness Book of Records Needs A kitchen E se Wondering Where It Is Well There's A surprise Hidden At The Back Oh Here Yeah There Yep If you lift The lid up You can see That's genius We have the gas cooker And this is a little bit here George Hang on a minute If you've made all of these Haven't you É Isso É Eu achei Muito legal E assim É claro que Não é uma ideia original Fazer um Motorhome em cima De uma lambreta Tudo que seja Tem Se você procurar na internet Você vai ver Muitos Muitos Modelos E tipos Aliás É uma boa Uma boa pesquisa Lá Tá vendo Tem desde Baú em cima De Da lambreta Simplesmente Uma coisa bem simples Até os modelos Mais engedrados Mais planejados Uma cabine Mais alta Uma barraca Uma barraca normal Sem acero de teto Em cima de uma plataforma Dobrável Enfim Tem muita coisa Que dá pra Pra tirar de ideia Se você tá pensando Em construir Se você tá de olho Em algum projeto Você pode aproveitar Soluções Para um mini trailer Ao invés de um mini Motorhome Enfim Eu achei super legal Quis trazer pra vocês E aí deixa nos comentários O que você achou Se você já conhecia Se você conhecia Algum outro modelo No próprio canal Tem alguns outros modelos Alguns outros tipos Algumas curiosidades Dá uma olhada Fuça aí nos vídeos Tenho certeza que você vai gostar Tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no canal E a gente se vê trailerando Por aí Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau